Jornalismo de credibilidade. Promoção? Cicobi transforma sua empresa. Participe! Cicobi, faça parte! O Bob entrega pra você. Viu só como é bom? Espetos do Bob. Qualidade e bom gosto pertinho de você. Avenida Brigadeiro, próximo ao semáforo. RD Farma. Muito mais que uma farmácia. Um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa. Leites, fraldas, alimentos infantis, suplementos, cuidados pessoais, medicamentos, maquiagem, perfumaria. Enfim, tudo que a sua família precisa. RD Farma. Aqui tem saúde e bem-estar. Mais qualidade, mais detalhes, mais barato. Só no Agosto da Liberdade Havan você tem tudo isso e muito mais. Nesta semana, conjunto de panelas e cinco peças Tramontina Paris de R$ 299,90 por apenas 10x de R$ 17,99. Só 10x de R$ 17,99. Prato ou xícara com pires a lença de R$ 24,90 por apenas R$ 12,99. 50% de desconto. Aproveite a promoção Fula Fula e comece a pagar só em outubro. Havan, a loja mais amada do Brasil. O Rondon Cup já fez muitas famílias felizes em Agosto. E até o fim do mês serão mais de 170 ganhadores. Domingo pode ser a sua vez. No quarto prêmio tem uma picape Saveiro mais uma motofan zero quilômetro. Serão dois veículos, uma Saveiro e uma van de uma só vez. E mais, R$ 6.000 não bateu na trave. Uma moto bis, duas motos pop e os giros da sorte. Rontam um capi, só R$ 10. Contribua com as rapazes de Rondônia. E boa sorte! Um beijo para todos os telespectadores do SBT. Especialmente para a galera de Vendena que está me recebendo com muito carinho, muito amor. Ouvi! Quando for beijar alguém, eu sei! Tchau! 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 Olá, Vendena! Muito bom dia e boa tarde para você que passa a nos acompanhar agora. Começando segunda-feira, dia 19 do 8. Eita maravilha! Mais uma segundona. Graças a Deus o clima está melhor que teve chuva no nosso município. Se ainda não choveu aí na sua casa, no seu bairro, pode ser que hoje aconteça aí uma chuva. Tá bom, pessoal? Olha só, hoje no Bronco Ali você passa a acompanhar as principais informações do final de semana. As principais indignações também, tá bom? Olha, nossa equipe esteve aí no terceiro encontro de militares mirins de Rondônia. Dessa vez foi sediado aqui no nosso município e contou com mais de 14 instituições, entre bombeiros mirins, militares e também os agentes mirins da Guarda Mirim, tá bom? Moradores aí do setor chacareiro pedem novamente, continua essa novela, pedem novamente um olhar para as linhas, para as estradas. Dessa vez é a linha 125, olha só, nossa equipe esteve no local, vai trazer as informações para você aqui no Bronco Ali e você não sai daí, porque daqui a pouco tem indignação de pais. Pais que estão preocupados com os alunos. Primeiro que pega o transporte escolar. Já teve uma novela também sobre o transporte escolar. Ônibus em péssimas condições. Parece que melhorou. Agora as estradas, meus amigos, o ônibus está quase tombando, transportando vidas, certo? E sem contar que na semana passada nós tivemos aqui uma reclamação que a filha de uma moradora aí da zona rural, o ônibus foi deixar a criança, tá bom? Foi deixar a criança, eram cerca de 11 horas da noite, tá? Nós vamos contar essa história para você aqui também. Daqui a pouquinho no Broca Livre. E mais, professores e profissionais da área rural vão às ruas mais uma vez lutar a favor de seus direitos. Os sindicatos aí estão unindo forças, certo? Aí contra a reforma da Previdência e contra os direitos que sempre vai refletindo aonde? Na educação. Onde precisa melhorar? Estão cortando gastos e investimentos. É agora no seu Broca Livre. Muito bom dia para você. Eu sou o Paulo Portela e vou com você até 1h15 levando informação e interatividade aqui na tela da sua TV. Ela manda. Eu sou o Paulo Portela e vou com você até 1h15 levando informação. O nosso Broca Livre, olha só. Hoje, segunda-feira, eu quero pedir na câmera 4 aqui para mostrar o nosso quadro. Olha aqui, ó. Está aí o nosso quadro, a votação, o ranking aí dos vereadores de Vilhena. Agora pode votar comigo aqui na câmera 6, na câmera 6. Olha só. Hoje continua a nossa votação, continua a votação aqui no Broca Livre e você vai poder aí de casa, no conforto da sua residência, mandar para o WhatsApp do Broca aqui no 84004810 qual é a sua nota no seu ponto de vista deste vereador aqui, ó, que está aparecendo na sua tela. Valendo pizza no final do programa, tá bom? Este é o vereador escolhido aqui no Broca Livre para fazer parte da votação de hoje. Já está liberadas as votações 84004810, tá bom? Manda para nós. Qual a nota? Você que está em casa avaliando a gestão deste cidadão aqui, eleito por nós, tá bom? Como está a gestão dele? É boa? Tá bom? Vale um 5? Vale um 10? Vale um 9? Vale um 0? A partir de agora é você que está no controle, 84004810. Mande para nós o nome deste vereador e a nota que você está avaliando. É, meus amigos, tem da concorrência aí do 0, tá? Já teve mais de 90 0s aqui. 90 0. Parece campanha, né? Para doar, né? 0, 0, 0, 2 mil. É, mas não teve doação não, tá? O pessoal aqui é 0 em cima de 0. Vila Inês está indignado, está cansado, já está esperando com o título na mão as próximas eleições. Sabe por quê? Porque, tá vendo assim, ó? As costas, as costas vai ficar marcadas. Tapinha nas costas. Ó, não estão querendo mais tapinha nas costas, não. Estão querendo respeito, dignidade. Estão querendo ver o trabalho que os vereadores estão fazendo. Se é que estão fazendo, né? Porque se não está votando, se não está vendo, vai votar o quê? Não é verdade? Não é verdade, produção? Estou errado? Então é isso. Então é isso. Olha, está aqui na tela o vereador de hoje. Se está fazendo uma boa gestão, parabéns para ele. Nós iremos bater palmas e iremos... É vizinho de quem aqui, produção? É vizinho de um dos diretores aqui da programação da TV Lamando. 0 para ele. Está começando. O Chaves está nervoso. O Chaves já colocou a nota dele. Mas agora eu quero saber aí, você de casa... Está liberado, está liberado. Pode mandar mensagem 84004810. Olha, os papais e as mamães aí, vamos evitar um pouco da gente colocar sempre as crianças para falar, tá bom? Eu quero é a sua voz aí, papai e mamãe, tá bom? Consciência política. Isso que é isso, rapaz. Por quê? Por que você acha que não estão assistindo a gente nesse exato momento? Estão assistindo. Estão assistindo. Inclusive, semana passada, foi realizado um milagre aqui. Não é verdade? Foi realizado um milagre após nós mostrarmos aqui uma matéria, uma reportagem de uma consulta que fazia 10 meses que não teria sido marcada no ato. Foi marcada a consulta. Parabéns! Parabéns! Aí o meu diretor fala, por que não faz isso antes? Tem que esperar aparecer na TV. Porque na hora que aparece na TV, a água bate na bunda. Ditado popular. Né? Agora, o Joel Jonas, sábado nós conseguimos ir até a casa daquele cidadão que... É, nossa... Durante essa semana, eu vou contar uma história para vocês. É sobre esse atraso da cirurgia, de passar pela consulta, que não tem médico, que não tem aquilo. Uma família hoje chora porque perdeu um ente querido. Tá bom? Nós vamos contar essa história essa semana no Bronca Livre, tá bom? Já podemos começar aqui a votação, ô produção? Já vamos para cima aqui. Dá zero para ele. Vou aqui olhar na câmera 5 aqui, que nós já vamos começar a nossa votação. Deixa eu só ajeitar o meu fone aqui. Valendo! Já está na tela aqui... Deixa eu ficar mais para cá, né produção? Então a produção me grita aqui. Tá, daqui a pouquinho eu já tenho aqui... Eu já vou colocar até um áudio aqui. Só um pouquinho produção, só um pouquinho... Aí! Valendo a primeira mensagem do dia, vamos lá. Boa tarde, minha nota para a vereadora Valdete é zero. Esse chegou tarde, né? Não é Valdete. Votação pelo telefone, a Dona Sônia de que bairro a Dona Sônia está falando? Jardim Primavera, nota zero. Joel já está marcando, contabilizando aqui, já marcou um zero. O nome do vereador é Wilson Tabalipa, nota 5. É a Jânia aqui. Alô Jânia, já contabilizamos o seu voto aqui. Boa tarde, Paulo! É o vereador Tabalipa e a nota dele é zero. Já mais um zero para o vereador Tabalipa. Wilson Tabalipa. Não sei o nome. Esse está com zero bonito, porque nem nas fotos esse aparece. Ana Paula. Pera aí a votação. Esse não vai contabilizar, porque tem que colocar o nome. Ana Paula, acompanha um pouquinho as nossas votações aqui. Tem que mandar o nome para me contabilizar a sua nota, tá bom? Tá. Boa tarde, a minha nota é zero. O nome... Não, esse aqui é de quarta-feira. Opa, vamos voltar aqui. Aqui, chegando, chegando. Bom dia, é Maria Antônia do Jardim Primavera. Eu nem conheço esse vereador, nunca vi nem na rua pedindo voto. A nota dele é zero. Vereador... Qual é que é? Ela tentou falar o nome, mas pode contar, pode contar. Está assistindo o Bronca lá, nunca viu nem na rua pedindo voto. Nunca viu nem na rua pedindo voto. Está bonito, hein? Boa tarde, Paulo. Realmente, a população está cansada já de ficar esperando por esses vereadores. E a minha nota para o Tabalipa é zero, cara. Assim como todos eles, que a gente não aguenta mais ficar esperando por eles, fazer alguma coisa. Principalmente nós, que já fomos contemplados pelo residencial Maria Moura, e nada de sair. Nós estamos cansados já de ficar esperando essas casas e eles até agora não fazem nada. Ou será que eles estão esperando chegar ano que vem a campanha política para eles querem se sair beneficiados em cima disso? Hein? Será que tem como vocês verem isso também? Então, minha nota para ele é zero. Wesley do Bairro Embratel, pode bater palma para o Wesley. Pode bater palma para o Wesley. Wesley, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sinceridade. Porque o negócio é o seguinte. Tá, e já foram beneficiados pelo residencial Maria Moura. E cadê a entrega das casas? Estão esperando fazer bonito, sobrar uma brechinha para falar que nós conseguimos. Nós irem... Primeiro já foi beneficiado, tá? Já tem um nome aí. Só falta querer fazer sorteio de novo. Aí é para acabar. Se cria vergonha na sua cara? É mais ou menos assim mesmo. Vamos de novo a mensagem aqui. Já tem mais um zero. Ei, rapaz. O pessoal está cansado, hein? A nota é zero para o vereador Tabalipa. Obrigado. Aqui é o Hélito do Bela Vista. Um abraço para o Bela Vista. Sempre estou lá no mercado do Bela Vista fazendo compras. Um abraço para o seu Marcos aí também. Vamos lá. Nota zero para o vereador Tabalipa. Nunca nem vi esse vereador. Oi, boa tarde. Fala para a minha mãe que eu amo ela. O nome dela é Derli. A nota é zero. Nunca nem vi. Até tem uma rima aqui, né? Um abraço para a Derli. A nota é zero. Nunca nem vi. Tá certo. Tem que colocar o nome. Tem que colocar o nome para concorrer, tá? Vamos lá. Wilson Tabalipa, nota 7. Esse é Fernando Cristo Rei. Assinado Fernando Cristo Rei. Quero pizza. Oi, boa tarde. Meu nome é Mara e o nome dele é Wilson Tabalipa. Minha nota para ele é 10. Opa, saiu o primeiro 10 aí. O Tabalipa. Nota zero para o vereador Wilson Tabalipa. Mais uma nota zero. Minha nota para o vereador Tabalipa é 10. Tá, e mais uma nota 10 para o Tabalipa. Boa tarde. Aqui é o Marciano, nota zero, zero, zero. Para do lado. Mais ou menos assim, né? Nunca nem vi. Pessoal de casa, olha só. Antes de colocar a votação aqui, a produção já está reclamando. Tem que colocar, mesmo que nós já falamos várias vezes aqui, tem que colocar o nome ou o sobrenome do vereador, tá bom? Tá? Esse é o nosso combinado. Vamos aqui ler mais uns recadinhos aqui. Boa tarde. Eu estou assistindo vocês. A minha nota para todos esses vereadores que eu não conheço é zero. Porque eu tenho que dizer de olhar para os alunos que estudam e mandar mais recursos para a merenda escolar, eles não estão mandando nem nada. Estão construindo um prédio. Fizeram até um muro ao redor da Câmara para os bobos não chegarem lá. Mas 2020 está chegando. 2020 está chegando. Minha amiga, mande só o nome aqui do vereador. 2020 está chegando. Merenda escolar está faltando. Qualidade no ensino está ruim. Hospital regional nem se fala, porque consulta demorando 10 meses. Agora, o que vai ficar bonito nesta gestão é a Câmara dos Vereadores. Vai ficar uma coisa de louco. Lindo, sofisticado, última geração e até fizeram um muro para ninguém chegar perto. Mas o que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? É a nova administração de Vilena. Esses são os nossos vereadores trabalhando. Me der, rapaz. Esses são os nossos vereadores trabalhando. Então, se você não está vendo o que eles estão fazendo, sobe ali na prefeitura. Porque a obra está ficando linda. Está ficando nota 10. Mas também tem atraso até na obra, né? Só que assim, enquanto tiver o atraso na obra, daí vai ter um hotel que vai ficar recebendo aluguel. Ou vocês acham que está tendo sessão de graça? Estranho isso, né? Coisas estranhas acontecem no nosso município aqui. Vamos de mais nota aqui, produção? Minha nota para o vereador é 00. Por favor, colocar o nome. E nesse exato momento já são 757 mensagens aqui no Bronca Livre. 757 mensagens aqui no Bronca Livre. Vamos colocar mais uma aqui. Oi, boa tarde. O nome dele é Wilson Tabalipa. A nota para ele é 0,0,0. Eita, não está fácil não. Rodrigo Reis. O Rodrigo tem que colocar o nome do vereador, Rodrigo. Coloca o nome do vereador aí para a gente contabilizar a sua nota aqui, tá bom? Boa tarde, meu nome é Marli. Sou aqui do Barco Cristo Rei. O nome do vereador é o Tabalita. A nota dele é 10. Tenha um bom dia. Nota 10. O nome do vereador é Wesley. Nota 10. O nome dele é Talita. Boa tarde. Minha nota é 9 para o Wilson Cavalita. Sou o Luciano aqui do bairro Primavera. Nota 9 para o Luciano. Vamos ver. Vamos acompanhar como é que está o quadro aqui já, produção? Na câmera 4 aqui. Já temos nota 0, 5, 10, 11 notas 0. Uma nota 5, uma nota 7, uma nota 9 e 3 notas 10 aqui para o vereador Wilson Tabalipa, que hoje caiu aqui na nossa sessão. Hoje é a nossa sessão. A sessão extraordinária do Bronca Livre. Tá bom? Aqui as coisas acontecem. Aqui a coisa vai para frente. A gente nem trabalha em hospital e a gente está conseguindo marcar consulta aqui em Vilhena. A gente não tem nada a ver com regulação do regional, mas aqui a consulta está saindo. Aqui o milagre está acontecendo. Começou a sessão do Bronca, tá? Aqui, ó. Wilson Tabalipa. Esse é o vereador. Que hoje, já tem gente que diz que nem conhece. Mas a questão é a seguinte. O vilhenense, ele tem que procurar saber, certo? Se o vereador que você elegeu, que o bairro elegeu, está fazendo um bom trabalho. Está cumprindo com aquilo que foi dito na hora do tapinha nas costas, tá? E o 84004810 é onde nós vamos ficar sabendo. Por enquanto a situação não está nada boa aqui não, tá? O nosso quadro da verdade aqui, da sessão extraordinária aqui do Bronca Livre, está contando a realidade, tá? Está aqui a realidade. Tá bom? É, meus amigos. Vamos passar para a câmera acesa aqui. Ô, produção, eu quero passar um recadinho que eu estou feliz, eu troquei de carro. E mais uma vez eu fui lá na Autovema, falei com o gerentão Alan da Autovema, que é a sua concessionária Fiat para a Vilene região. Eu quero falar para você que tem descontos para lados especiais. Para você que é produtor rural, tem taxas, olha, condições muito bacanas. Parcelinha pequena que vai caber aí no seu bolso. E, ó, para você que teve um imprevisto no seu veículo, está precisando de um retoque, olha só, lá na Fiat Autovema, tá bom? A parte ali da pintura, da pintura, não é só para carros da Fiat, tá? Você que teve ou qualquer procedimento, estragou, arranhou ou amassou, você pode estar levando lá na parte de funilaria da Fiat Autovema, que eles vão estar atendendo você. Profissionais treinados direto da fábrica e oferecem à Vilene região o melhor atendimento e a melhor mão de obra. Agora chega a te falar um pouquinho, roda o MBT da Fiat. Chegou a hora de você comprar o seu Fiat novo. Também com condições facilitadas, ficou fácil. Quer ver? Então confira. Fiat Estrada Fredo 1.4 Fiat Estrada Fredo 1.4 Que tal desbravar novos caminhos com o lançamento da Fiat Argo Trekking? Olha condições especiais no financiamento também. Fiat Cronos, custando apenas R$ 59.990. Autovema Veículos, a sua concessionária Fiat. Atendendo Vilena e região, aqui na Avenida Celso Azute. Tchau, tchau. Autovema Veículos. Gente, olha, demorou um pouquinho porque eu estou recebendo aqui três caras nota 10. Já pode mostrar na câmera aqui, produção? Eu vou para cá, eu vou para cá que eu conheço todos eles. Olha só, chega para cá a Silva, o Marcos e o meu amigo Barrinho. É nós. É o gerentão da Ideal Móveis. Hoje visitando aqui o programa Bronca Livre. E quando vocês vêm aqui, eu fico assistindo de vocês ali no camarim, às vezes ali. O negócio, você faz uma festa. Você já pegar até meu megafone ali para falar da promoção, para falar que tem promoção para todo mundo ouvir. É verdade, Paulo. Eu vou pegar aqui o megafone. Você não deixa o megafone fazer barulho, você não deixa o negócio com pilha. Vou pegar o megafone aqui. Tem pilha hoje? Não, tem pilha não. Então não adianta, como é que está o barulho? Mas é bonito. Não tem pilha. Não tem pilha. Aí, olha, não tem pilha. Sabe por quê? Não tem pilha. É que estão falando que a gente está botando pilha demais aí. Ah, está colocando pilha demais, mas é lá fora, né? Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Estão tirando a pilha do Seiko, não? Estão tirando a nossa pilha. Aí dá até para falar. Pode até tentar, não vai tirar não. Não vai conseguir. Porque de maneira nenhuma, de almofes com oferta, preço baixo, promoção. Você tem que ir lá também fazer a visita para nós. Olha, não peça a semana, começa em segunda, terça, quarta e quinta com grandes ofertas. Você vai encontrar vários produtos. Olha, eu tenho hoje seis itens para você comprar por apenas R$ 99,00 por mês. Dez vezes, sem juros e sem entrada. São seis itens para você comprar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro item. Guarda-roupa lindo de dez portas, R$ 99,90 a parcelinha por mês. Uma linda cozinha em aço, também em aço. Você vai encontrar com quatro peças por apenas R$ 99,90 por mês. Você vai encontrar. Agora deixa eu pegar o restante da cola aqui, viu? Agora eu vou pegar a colinha. A colinha aqui, porque eu já esqueci o restante. Nós fizemos uma bronca semana passada, porque nós homens casados, guarda-roupa é dez portas. Dez portas. Quantas portas fica para o homem? Só duas. Duas. Duas se a esposa for generosa. Então chamamos de generosa demais. Quanto aí? Você é doido, né? Duas. O esposo da Maelha, nossa jornalista aqui, ele tem uma gaveta. Uma gaveta? Uma gaveta. Tá com moral. Lá em casa tem moral. Olha aí, ó. Vamos lá, me ajuda aí, Paulo. Em cima aqui nós temos o quê? Fogão. Um lindo fogão. Olha, tem fogão, TV e um outro fogão. Isso, tem dois fogões. Por quê? Quem escolhe? Dois fogões. Você escolhe, um fogão ou uma TV. Olha só, essa TV aqui, apenas R$ 99,00. 32 polegadas, linda a TV, né? Vai ficar bonita a sua cara, né? Essa daqui você vai ver a gente em full HD. Dez vezes. De alta definição. E a Maelha já apareceu. Olha o bico dela lá, ó. Tava assistindo, já veio reclamar aqui os seus direitos, viu? Ó, dez vezes, sem juros e sem entrada. E tem mais oferta, né, Sparino? Tem mais oferta. Olha só. Tem dez vezes pra você pagar sem entrada? Tem. Claro, sim. Mas você sabe também, Paulo, de repente você faz aquela parcelinha, você prefere pagar um pouquinho mais de prazo? Mas por quê? Porque a parcelinha fica um pouco mais barata. A ideal móveis tem pra você também, tá? Olha só. Temos lindos roupeiros, tá? Temos diversos. Se eu não me engano, são seis roupeiros, se eu não me engano, parcelados em até 15 vezes. Mas o que é isso, rapaz? No seu bolso. Olha só, nós temos um lindos roupeiro, tá? Um roupeiro com quatro portas. Aquele é bonito. Ele fala, ó, dá pra dividir duas pro esposo, duas pra esposa e no meio uma caféinha. Na teoria fica bonito. Na teoria, né? Fica bonito. Parcelinha, R$ 59,00. Parcelinha, R$ 59,00, tá? Mas o que é isso, rapaz? Se você não gosta dele com espelho, não tem problema. Tem um outro roupeiro que tem seis portas, mas porém, ele tem gavetas, parcelinha, também R$ 59,00. Tem roupeiro de madeira? R$ 59,00. Tem roupeiro de madeira. A ideal móveis também tem roupeiro de madeira, lindo roupeiro, com seis portas, com capela, toda em madeira. A ideal móveis tem pra você, tá? Com parcelinha, adivinha? Eu vou colar porque eu não lembro. Ah, R$ 159,00. Com 15 vezes, tá? O guarda da roupa de madeira é R$ 59,00. Tem mais? Tem mais. Não tem, Paulo? Não tem? Agora o Marcos vai falar pra mim. Eu achei que ele não ia deixar nada pra mim. Mas vocês acham que acabou? Acabou não? Não. Ainda tem mais. A ideal móveis tem mais coisa. Toda loja em 12 vezes no cartão e sem juros. Sem nada de juros. Sem nada de juros. Não é 5, não é 8, não é 10. Existe em 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Nos cartões. Isso aí é entrado, tá? E digo mais. Ah, acabou. Ah, acabou não. Nossa entrega é gratuita. Nossa montagem é gratuita. E o nosso crediário é próprio. Isso tudo que foi falado aqui, tirando os cartões, você compra no crediário próprio. Isso é ideal móveis. Que é almoço. E o melhor de tudo, são três endereços pra melhor atender pra você. Gente do céu. Olha só. Uma na Melvin Jones. Na Melvin Jones. Uma na Avenida Paraná. E outra no centro. No centro da cidade esperando por você, gente. Sempre a ideal móveis. Quero agradecer esses meninos aqui que são nota 10. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Bronca Livre. Um abraço, um abraço. E ó, pensou em fazer economia? Partiu a ideal móveis. Melhor. Aê, gente. Agora eu vou pra câmera 5 aqui. Esses meninos vêm aqui e fazem uma festa. Pega meu megaphone. Eita, produção. Daqui a pouco a gente continua a votação com o pessoal de casa hoje aqui. O pessoal aqui tá votando, metendo bronca, tá bom? Porque a nota pro vereador aí não tá lá aquelas coisas não, tá bom? Ô, meu diretor. Fala comigo. Pode. O negócio é o seguinte. Você que está em casa. 8400-4810. Pra você que está acompanhando a nossa reprise. Um bom dia especial pra você que já acorda bem informado. Informações e também do nosso comércio. Olha, anota. Hoje você vai avaliar o Wilson Tabalipa. Tá bom? O vereador aqui do nosso município. Se você vai estar gostando da gestão dele, por favor, colabore conosco. Mande a sua nota aqui. Ou se não tá gostando, manda pra cá também. A gente precisa saber como é que está aí o andamento dos nossos vereadores do nosso município. Nós vamos para o break. Já já eu volto com mais informação. Uma super pizza domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante. E com a borda recheada, que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico. Ou peça pelo telefone 3322-7325. Ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico. A melhor pizzaria da cidade. A Magras tem um presente especial para você. São R$ 500,00 em prêmios toda semana. Para participar, assista ao programa Bronca Livre, anote as três dicas magras e envie no WhatsApp. Toda semana será o sorteio dos R$ 500,00. É a Magras transformando vidas em Vilhena. Participe! Secom Alianças do Parque Shopping Vilhena oferece acessórios de primeira linha. Ouro, prata e folhados com garantia de um ano. Trabalhamos com fabricação própria de alianças e joias de acordo com a sua escolha. Você encontra também óculos, relógios e muitas opções para presentear aquela pessoa especial. Secom Alianças faz tudo com amor e carinho. No Parque Shopping Vilhena, 984-48-8663. A Moto Mais oficina multimarcas que atua no ramo de concessionária e serviço autorizado de motocicletas em Vilhena. Os profissionais são experientes e oferecemos acessórios, assistência e manutenção com reposição de peças, instalação de alarmes e facilidade na negociação. No pagamento à vista, desconto especial ou até seis vezes no cartão. A Moto Mais trabalha de forma ecologicamente correta. E se precisar, nós buscamos e entregamos para você. Fica na Avenida Marechal Rondon, 3322-7030. Moto Mais, oficina multimarcas. Muito mais para a sua moto. Imagine ganhar uma grana extra para deixar sua empresa de cara nova. Promoção, se cobre e transforma sua empresa. Dez prêmios de 50 mil reais para ampliar e modernizar o seu negócio. Para concorrer, é só utilizar os produtos Cipag, Cicobi Card, Cope Certo e Cobrança Bancária. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Promoção, Cicobi transforma sua empresa. Participe. Cicobi, faça parte. Leve agora a sua Smart TV 43, só 10 de 179,90 sem entradas e sem juros. Vou repetir. Smart TV 43, só 10 de 179,90. Vem que tem na Gazin. Duplex Electrolux 371 litros Frost Free, 10 de 229,90 sem entradas e sem juros. Na Gazin tem Galaxy A10, 10 de 109,90 sem entradas e sem juros. E mais, aproveite toda a linha de móveis, colchões e sofás em 15 vezes sem entradas e sem juros no cardê. Vem que tem na Gazin. Compre e concorra 106 mil reais em prêmios. É neste sábado, sorteio da promoção Pescando com Papai. Aproveite para comprar toda a linha masculina com 20% de desconto à vista ou 10% parcelado em 5 vezes nos cartões. Se no crediário pula, pula, você tem até 90 dias para começar a pagar. Temos ainda uma sessão especial de calçados com 30% de desconto à vista ou parcelado. Rojas Daniela, faz por você o que ninguém faz. Oi, gente, aqui é a Marília Mendonça. Eu também estou ligadinha aqui na TV Alamanda. Um beijo para todo mundo. Ninguém vai sofrer sozinho. Já voltamos. Eu quero já voltar com informação para você que está em casa assistindo. Olha só, falei no começo do programa porque os profissionais da educação da área rural de Vilhena se reuniram para lutar contra algumas atitudes do governo, contra a Previdência, contra o corte dos direitos. Você passa a acompanhar agora o decorrer dessas informações aqui agora no Branca Livre. Pode colocar na tela, meu diretor. Vai lá. Nessa semana, diversos profissionais da educação se uniram na Praça Nossa Senhora Aparecida para se manifestarem contra a reforma da Previdência e em defesa da educação pública. O que nós entendemos é que a reforma da Previdência ela está retirando o direito dos trabalhadores, principalmente dos professores, que tinham uma aposentadoria especial. não é considerado um privilégio porque é uma aposentadoria especial em função da nossa profissão, do desgaste natural que é a nossa profissão. Hoje um professor com 15, 20 anos de trabalho já apresenta várias doenças, atestado médico, readaptação e aumentando o tempo de trabalho só vai piorar a saúde do professor. Não resolve o problema. Então a gente entende que não é dessa forma que a reforma da Previdência vai resolver os problemas. Agora praticamente no segundo semestre nós já teremos algumas instituições que vão ficar sem recurso financeiro, principalmente na área da educação, justamente devido às discórcios que estão acontecendo na questão da infraestrutura. Então são coisas consequentes que vão acontecer que não foram avaliadas, ao meu ver, não foram avaliadas e também o segmento não foi ouvido nessa questão. Então a gente quer passar para a sociedade o que está acontecendo devido a esses fatores de cortes, da reforma da Previdência que aconteceu pela caça dos nossos direitos tanto como cidadão, tanto como professor, tanto como trabalhadores do segmento em geral. Professores da rede municipal e estadual uniram diversos sindicatos como o da educação, dos trabalhadores rurais e também diversos estudantes para discutir os resultados que poderão gerar através dessas ações do governo. Queríamos que tivéssemos conseguido mobilizar um pouco mais os servidores, que tivesse uma adesão maior, porque tem muitos que eu acho que ainda não acordaram, acho que muitos ainda não conseguiram ver isso, porque nós estamos lutando por um futuro. A luta de hoje é para o futuro, não é para o presente. Para o presente de alguns e para o futuro da maioria que estão entrando agora. Eu acho que eles só vão realmente perceber o que não fizeram quando chegar a época dele se aposentar. Com a educação pública, você deixa de colocar essas pessoas num patamar de melhores, até porque ninguém pode pagar uma escola para manter os seus filhos. Hoje o salário está achatado, o salário está baixo, ninguém pode manter ninguém numa escola se não tem nem salário para sobreviver, para comer. Se está acabando com a aposentadoria, está acabando com o dinheiro na praça, o dinheiro nas escolas, o dinheiro na saúde, enfim. O governo tem que pensar nas reformas, que essas reformas têm que ser junto com o povo, não fora do povo. E também em relação aos cortes que estão havendo na educação. Nós corremos o risco de que o ano que vem não tenha livro didático para as escolas. O livro que sempre veio para as escolas é o livro gratuito para os alunos e a gente corre o risco de que não tenha. Daqui a uns dias nós estamos até correndo o risco de não ter merenda mais nas escolas. Então, a nossa preocupação é em relação aos cortes, a tudo que vai ser afetado com esses cortes na educação pública. Aí eu faço a seguinte pergunta para você que está em casa. A educação já não está aquelas coisas. O profissional que merece ser valorizado, que é o profissional que ensina os seus filhos, que prepara para o mercado de trabalho. É a base. Daí você vê os professores se reunindo para protestar contra as atitudes do governo. Onde precisa ampliar está sendo cortado. Será que daqui a pouco vai faltar merenda escolar? Igual a professora ali, a profissional, falou para nós agora aqui na matéria. Não está. Mas está aí. Troca vereador, troca prefeito, troca presidente. E aonde é para ter mais recursos, mais investimento, que é na área da educação, é na área da saúde. O que a gente vai noticiar aqui? Corte. Daqui a pouquinho nós vamos passar mais uma para você. Você que nos acompanha aqui. Mas agora eu quero mudar de assunto, eu quero falar aqui na câmera 4. Olha só, para você que ainda não deu tempo de aproveitar as promoções, as promoções aí dos pais, lá na Portal Consórcios e Polchões, ele veio aqui para falar novamente para você correr para lá. Vou falar aqui com o Sandro. Sandro, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Sandro, você jogou bola no final de semana? Então, Paulo, e muito boa tarde, né? Boa tarde. Já almoçou? Eu estou no dia ainda. Não, eu também não almocei, mas o horário, os nossos telespectadores, eu requer muito boa tarde. É, a gente acaba almoçando com o pessoal de casa aí. Não deu, né? O pessoal garfando assim, é verdade, acompanhando o Broncos. Não deu, infelizmente, sábado, tinha um outro compromisso, não pude ir lá ver sua apresentação, né? Disse que ultimamente você está jogando muito, hein, amigo? Fico feliz por isso. Cruza por aqui, pode marcar que é gol. Legal, legal. O bacana é isso, né? Mas estamos aqui para falar... Promoção, de coisa boa. De coisa boa. Estamos para falar de promoção, estamos para falar de produto para você economizar. Consórcio, olha só. Consórcio. Aproveitando, amanhã, dia 20, é a Assembleia do Consórcio Nacional Gazin. Hoje, hoje, hoje é o dia D. Nós chamamos o dia D. É o dia de você aproveitar e de você ir lá e economizar. Ô, Sando, o pessoal de casa está perguntando, mas o que é uma Assembleia do Consórcio? Vamos explicar para você agora. Você vai lá e faz o seu Consórcio. Você começa a pagar. Todo mês tem um dia do mês que é chamado aí Assembleia. É onde vai fazer o montante ali e vai ter os sorteios, vai ver quem deu mais lance, vai ver quem vai ser sorteado. É isso mesmo, né? É isso aí. Então, é a Assembleia, é o dia que você vai saber se você vai ser contemplado ou não e daí sai o resumo geral ali daquele grupo de consórcios. Quantas pessoas tem, quantos entraram, quantos foram aí sorteados na pedra, quantos deram o lance e saíram aí de... e já vai ser contemplada a carta de crédito. Pronto. Resumindo, sou bom demais esse negócio. É onde é realizado o sorteio, né? Do consórcio, de cada grupo, né? Do consórcio, tanto de eletro, quanto de móveis, quanto de imóvel, de motocicleta, enfim. São as cartas de crédito para cada linha de crédito. Então, amanhã é o dia, tá? Então, hoje, você adquirindo, fazendo o seu consórcio até as 18 horas, ainda dá tempo de você pagar ele o boleto hoje e participar da Assembleia amanhã. É, tivemos um caso assim lá, no mês passado, uma pessoa pagou no mês, teve a Assembleia e foi contemplado. Na primeira parcela. Na primeira parcela. Olha aí, ó. De Vilhena, de Vilhena. De Vilhena. Então, é isso aí. Consórcio, carta de crédito, uma gama imensa para cada segmento, para cada sonho, para cada, né, é, é, gosto. Então, você que ainda, eu sempre falo assim, que você que ainda não adquiriu o seu consórcio e quer realizar o sonho da casa própria, tá lá. Esse consórcio de imóvel tá bombando, Paulinho. Tá fantástico. Vou te falar uma coisa, tá fantástico. Porque as pessoas estão vendo que realmente é uma coisa boa, é uma maneira de você economizar, guardar dinheiro e realizar o sonho. Muitos que não têm a casa ou até mesmo têm que reformar, que ampliar, enfim, que comprar, que construir, o consórcio nacional e dar essa oportunidade e dar essa oportunidade para você. Então, consórcio de imóvel, consórcio de automóvel, esse também tá excepcional, carta de crédito, né, de 20 mil até 70 mil com parcelinhas de 320 reais. Olha só, parcela de 320 reais. Parcela pequena, dá para você economizar, mas eu ganho salário mínimo. Mas dá uma ajustadinha, ela vai lá e paga a parcela e realiza o sonho do carro, né, de comprar o seu primeiro carro ou trocar o carro, enfim. Várias formas aí de você encontrar, várias formas de você chegar no seu objetivo, no seu sonho, seja de cirurgia, seja de casa, de veículo, com o consórcio nacional Gazin. Agora, fiquei sabendo que a partir de amanhã vai ter uma promoção de Camabox. Eu compro uma pequena no preço da grande, eu compro a grande no preço da pequena, como é que vai ser isso? Então, tô soltando essa para você de primeira mão. A partir de amanhã... Matheus Sandrão, porque ele falou que ia fazer a promoção, tava pensando em fazer a promoção aqui no intervalo. Eu quero promoção, eu quero que o telespectador compro o barato. Esse cara é bom, Joel. Não é à toa que foi, na época, um dos melhores vendedores que a Gazin tinha lá. É brincadeira, né? Então, vamos lá, amigo. A partir de amanhã, vamos estar com a promoção, mais uma promoção. Mais uma. Continua a promoção da Camabox lá, a Gran Reale, que você compra, né? A Camabox King e ganha, modelo Gran Reale e ganha a Portrô no Papai. Tá lá, isso também até o dia 30, tá? Somente até o dia 30 ou enquanto durar estoque, porque o primeiro estoque já acabou. Já foi. Chegou agora umas poltronas novas lá pra gente, mas continua a promoção. Você paga em até 10 vezes e ganha a Portrô no Papai. E a outra, modelo Tower, né? A Queen, que você ganha, você compra, paga também até 10 vezes e ganha um estofado em três lugares. Também continua sua promoção até o dia 30. Agora, essa outra promoção, que era pra falar amanhã, mas vamos antecipando pra hoje. Amanhã a gente joga, né, Paulinho? Eu quero que o telespectador pague barato, leve qualidade pra casa. Você vai comprar. essa cama, modelo King, King, e pagar o preço do McQueen. Atenção. O que é isso, rapaz? O modelo King. O que é o modelo King? É aquele modelinho tamanho de 1,93 por 2,3. Mentira. fala 2x2, porque ela é 1,93 por 2,3. 2,3 de comprimento, 1,93 de largura. Essa cama é show de vendas. Você vai pagar ela, né, em 10 vezes e vai pagar o preço da modelo, da Queen. Amanhã o Sandrão vai vir aqui e vai mostrar esse modelo pra você na telinha. mas eu já fiz ele falar da promoção hoje aqui. Olha só, vai comprar uma cama grande, aquela 2x2, o pessoal fala, cabe todo mundo, fio, papagaio, sogra, todo mundo na cama, 2x2 pelo preço da de 1,58. Isso aí. Promoção assim, gente, só lá na portal consórcios e colchões. Promoções, na verdade, exclusivas pra você. Sandro, quero te agradecer mais uma vez. obrigado Sandrão pelas ofertas aqui. Fica vermelho não, amanhã você vai trazer essas fotos pra gente ver aqui. Vou matar hoje pra você. Sensacional, gente. O Sandro aqui tá fazendo bem assim, você me paga, era pra amanhã, rapaz, era pra amanhã esse negócio aqui. Gente, vamos falar aqui, olha, pra você que não sabe, nós ficamos localizados aqui no Parque Shop Vilhena. O Parque Shop Vilhena é o melhor lugar pra você vir e curtir aqui a praça de alimentação, as lojas, pertinho de você e olha, sensacional, todo dia tem promoção e tem coisa nova aqui no Parque Shop Vilhena. confere agora. Por mais diversão, por mais descontração, por mais momentos em família, por mais alegria pros seus filhos, por mais alegria com seus amigos, por mais histórias de amor, por mais momentos únicos e divertidos, tudo isso em um único lugar. Aqui, no Parque Shop Vilhena, você encontra a diversão e lazer que você precisa. Parque Shop Vilhena, tudo o que você precisa. Parque Shop Vilhena, tudo o que você precisa é pertinho de você aqui. Olha, quero mandar um abraço especial pro Nil da Zero Grau, que agora também tem um novo bar da Zero Grau ali no BNH. Eu tô grande, tá cortando a cabeça aqui, ó. Posso continuar mandando abraço aqui? Um abraço pro Nil da Zero Grau, pra toda a equipe. No final de semana teve feijoada, fui lá contemplar. Feijoada com pagode, bom demais, né? Não trouxe não. Trouxe não. Vergonha na sua cara? Uai, tem que ir lá, uai. Se cria vergonha na sua cara? Até os vereadores foram comer feijoada lá, você acredita? Não, nada a ver, irmão. É, tem gente que é bom de garfo, rapaz do céu. Quero passar mais um recado pra você, quero falar dessa clínica que é a maior clínica de emagrecimento saudável. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Magras Vilhena. Gente, Magras Vilhena, Magras Cacoal e também de Paraná. Um abraço pro Sandro aqui do Shopping também, que está lá assistindo. Esse dia fez foto aqui eu falando da Magras. Sandro, a Magras tá esperando você. Larga de fugir, rapaz. Tá fujão. Né? Vai lá, roda. Roda, Betê. A Magras tem um presente especial pra você. São 500 reais em prêmios toda semana. Para participar, assista ao programa Bronca Livre, anote as três dicas magras e envie no WhatsApp. Toda semana será o sorteio dos 500 reais. É a Magras transformando vidas em Vilhena. Participe! Obrigado, Andréia, pelas informações. Uma querida, Andréia, toda a equipe aí da Magras. Inclusive, essa semana vai ter mais dicas magras pra você. E também tem texto novo da Andréia, que é colunista do R.O. Notícias. Eita, maravilha! Olha, agora eu quero falar pra você, que está em casa do assistido. Você do bairro Cristo Rei, ali da Avenida Melvin Jones. Sempre é um prazer andar pelas ruas ali, o reconhecimento, os gritos na rua. Ô, Bronca Livre! Que assista o programa, nota 10. Um abraço e um beijo carinhoso pra todos vocês aí. E quero lembrar que tem a Fênix Presentes e Variedades. Faz de tudo um pouco, paga a conta, compra tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, brinquedo, variedade, panela, perfume, celular, lá na Fênix Presentes e Variedades você encontra. Olá, pessoal! Eu falo mais uma vez aqui da loja Fênix Presentes e Variedades e quando eu venho aqui é pra mostrar que tem novidade no mercado e o melhor, aqui você compra economizando. E ó, mês da tecnologia aqui na Fênix. Vem comigo que eu vou mostrar pra você. Vem comigo! Pra você que está procurando o fone Bluetooth, acabaram de chegar novidades, eu faço questão de mostrar pra você. Olha só, esse aqui são os dois fones sem fio e olha, carregador portátil pra você levar e curtir a sua música aonde você quiser. Que tal um Juliette com fone de ouvido? Tem? Claro que tem! Aqui na Fênix Presentes e Variedades você encontra e olha só, com várias lentes e fone de ouvido pra você curtir aonde você quiser. Tecnologia na palma da mão e no pulso também. Olha só que fantástico! Já acabaram de chegar aqui os novos smartwatches. Esse reloginho aqui, que você tem pressão arterial, além de hora, é claro, redes sociais, pulsação e muito mais aqui no seu pulso. E o preço é pequenininho aqui na Fênix Presentes e Variedades. Então você de casa já sabe, venha conferir, venha aproveitar, venha pra Fênix Presentes e Variedades esperando por você! Um abraço pra Almeida e pra toda a equipe ali. Parece que... Um abraço pra mim mesmo que tava lá agora na Fênix Presentes e Variedades. Só troquei de blazer, camisa mesmo, você viu? O pessoal tá rindo aqui de mim pra mim mesmo. Ô produção! Eu não entendi o que ele falou. É, vai lá também visitar os clientes. gravar o merchan. Claro, comprar também. É difícil eu entrar na Fênix e não sair com uma ou duas sacolas lá. É! Não, não tem, não tem. Pra todo mundo... É, faz esse barulhinho aí, ó. Gente, você encontra tanta coisa na Fênix Presentes e Variedades. Essa novidade aí do óculos, eu achei legal demais. Mas pra quem anda de bike aí, você... O óculos, ele tem um fone aqui, ó. No óculos. E várias lentes pra você trocar. Então, pra quem anda de bike aí, é sensacional. Passa lá na Fênix Presentes e Variedades. Agora eu quero passar o recadinho da Air Frio Climatização. Hoje tá fresquinho, mas amanhã se tiver aquele calor aí de 37 graus, é necessário um ar-condicionado. Se precisar de manutenção, ligue agora na Air Frio Climatização na tela pra você. Já não está como era antes e precisa de manutenção? Fale com a Air Frio Climatização, onde obra especializada e garantia na prestação de serviço. Manutenção para ar-condicionado de 7 a 12 mil BTU por apenas 80 reais. Ar-condicionado de 18 a 24 mil BTU somente 130 reais. Instalação completa do seu ar-condicionado novo ou semi-novo a partir de 160 reais. Ar-frio Climatização. Instalação, manutenção, limpeza e reparação técnica. Ligue a gente já uma visita. 9-8-4-7-3-50-9-8. Tá aí, se não deu tempo de anotar o telefone, baixe o aplicativo do Ligue Certo que você tem tudo na palma da mão. Olha, produção, agora eu falei no começo do programa sobre os perigos aí da zona rural de Vilhena. Perigos, Paulo? Olha, o negócio é o seguinte. Pais, famílias estão reclamando aí que não estão recebendo da nova administração um olhar para o setor de chacras. Tá faltando para a fomentação. Tá faltando um olhar para arrumar as estradas. Porque o problema era o ônibus. Trocaram o ônibus. Agora o ônibus precisa de uma estrada para passar. Uma estrada decente. Gente, porque há indícios aí tem gente falando que tem ônibus aí quase tombando certo? Ao transitar aí levar os alunos, os passageiros aí para a área urbana de Vilhena. Confere agora na tela da TV Lamanda. Vai lá. Uma estrada estreita quase fechada pela mata e cheia de pedras grandes e buracos. A rua onde passaria um carro pequeno é utilizada para a passagem de ônibus escolar. Seu Irlandes mora no setor chacareiro de Vilhena há muitos anos e não aguenta mais tanta preocupação tendo quatro filhos sendo transportados por essas estradas de segunda a sexta-feira. Ele conta que inúmeras vezes seus filhos chegaram tarde em casa devido ao ônibus ter quebrado por conta das más condições da estrada. Essa área que nós estamos aqui se eu não me engano ela pertence ao ex-prefeito entendeu? Ao Melco Donadon. E na época foi ele quem fez isso aqui. Tanto que na época entendeu? Na época não se usava essa estrada para escoamento de safra não usava essa estrada para tráfego de ônibus para nada entendeu? Era uma estrada particular dele. E hoje não. Hoje se eu não me engano todas essas estradas aqui foram municipalizadas. Inclusive tem a linha 148 que está em péssimas condições entendeu? E ficou ruim está pior ainda depois que passou para o município. Marluce trabalhou como monitora de ônibus escolar por três anos mas não aguentou continuar. Todos os dias tendo a sensação de que o ônibus tombaria com ela e essas crianças fez com que largasse o emprego. Mas hoje segue com o coração apertado pois sabe o que os seus filhos passam nessa viagem de aproximadamente 100 quilômetros todos os dias. E como que fica o coração da mãe que tem quatro filhos de segunda a sexta nesse ônibus? é difícil todo dia acordar cedo saber que vai mas não tenho certeza que volta. e aí o que é o que é Já fui várias vezes na Secretaria de Obras, na Prefeitura, sempre só tampando buraco, fingindo que faz alguma coisa que não aguenta nem dois meses, estraga tudo, entendeu? Então eu tô pedindo não por mim só, pelas mães, pelos pais que têm filho no ônibus, que eu tenho certeza que também tá passando pela mesma situação que eu. Agora eu quero falar pra você que a coisa ficou mais séria. Você que está aí em casa assistindo agora, você do setor de chácaras, eu vou pedir pra voltar a imagem do ônibus ali quase virando, quase virando, o ônibus que transporta o seu filho. Será que a gente consegue operar mais um milagre? Olha aqui, olha aí, olha aí, para na tela, para na tela. Olha só, parte das extra... Olha aí, o que que é isso, produção? A gente não foi lá e filmava bonito não, é pra mostrar a realidade, porque o bloco a livre vai onde ninguém vai, mostra o que ninguém quer mostrar, porque não tem coragem. Cadê? Eu quero a imagem da mãe, eu quero a imagem da mãe, que tem quatro filhos, que todo dia fica com o coração na mão. Olha aí, ó, uma mãe, uma mãe de família, desesperada. Ela que já trabalhou três anos como monitora, não aguentou a pressão, porque saia na incerteza se ia voltar ou não, porque as condições são péssimas. Agora, várias famílias nas mesmas situações. Ô, prefeito! Você que é do departamento de obras do nosso município, tá fazendo o quê? Meus amigos, aquilo aí transporta vidas! Precisa de estrada, precisa de administração! Tá bagunçado! Péssimas condições, encontra aí as linhas do nosso município. Vai falar o quê? Porque nós tivemos aí, há três meses atrás, encontro de governador, de deputados, aqui no nosso município, tantos mil, tantos mil reais em equipamentos, tratores. Tá na hora de colocar isso aí pra trabalhar, não tá não? Cadê as patrolas? Olha aí! Semana passada, nós recebemos informação que a criança vai pra escola, às vezes volta 11 horas da noite. Aí eu pergunto pra você, um local longe da cidade, onde Malemar pega celular, certo? Como é que fica o pai, a mãe? O filho saiu de manhã, 11 horas da noite a criança não chegou? As condições estão péssimas, são essas que você viu na tela. Nós esperamos que essa situação mude, nós vamos ficar de olho, o Branca Livre está de olho nessa situação. Ô, nossa equipe de jornalismo, nós ouvimos os moradores, o pai, a mãe de família, que moram ali tantos anos. Agora nós queremos ouvir a secretaria. Nós vamos atrás, o que que eles têm a dizer pra nós? Pra população? Essa semana ainda você vai acompanhar a resposta, porque nós exigimos a resposta. Porque é isso aí, meus amigos, é uma palhaçada, tá bom? Isso não é brincadeira, isso acontece no nosso município constante, e se não tiver alguém em cima, vai ficar nas mesmas condições. Câmera 5 aqui, vamos mudar de assunto, quero passar o recadinho da Urco Utilidade Doméstica, a Kédia Rodrigues esteve por lá e vai trazer mais informações agora pra você, vai lá. Meu Deus, quebrou aquela peça do seu eletrodoméstico e aí você entra em desespero? Calma, gente. Aqui na Urco tem sírios de utilidades domésticas, além de você encontrar muitas opções pra deixar a sua casa completa, decorada e sofisticada, você encontra também, olha só, várias peças como jarra para a cafeteira, os copos, o liquidificador de vários modelos de tamanho, esse aqui é acrílico, esse aqui é de plástico, também tigelas de micro-ondas em vários tamanhos para vários modelos de micro-ondas, as bocas do fogão, tá bom? Olha só, muitas opções, você encontra aqui na Urco, tem sírios de utilidades domésticas. Outra peça que é de extrema importância para deixar a sua casa organizada são os gaveteiros, gente, olha, tem os gaveteiros de quatro gavetas e recentemente chegou o que é novidade, os gaveteiros de três e também de duas gavetas. Isso e muito mais você encontra aqui na Urco tem sírios de utilidades domésticas que deixa a sua casa mais completa e feliz. E aí, que é Edson Rodrigues falando diretamente da Urco Utilidade Doméstica. E olha, é uma verdade, às vezes muitos equipamentos ali quebram copo e você não sabe onde encontrar peças de reposição, os reparos, né? Passa lá na Urco Utilidade Doméstica que você encontra tudo nos copos e também acessórios para fogão, tá? E sem contar com o melhor atendimento, o cafezinho de primeira, um abraço para o Bruno e toda a equipe aí da Urco Utilidade Doméstica. Agora eu vou pedir para colocar na tela aqui para quem gosta de mais informação, gente. Vamos abrir aqui o R.O. Notícias. O R.O. Notícias que todo dia tem informações fresquinhas para você. Falando do nosso Brasil, do nosso Estado e também aqui do nosso município, Cone Sul. As principais notícias você encontra. E olha, está frio, está calor, vai chover ou não? Tem previsão do tempo no R.O. Notícias também. Olha aqui, já está na tela para você acompanhar. Vamos, pode abrir essa primeira matéria aqui, que você possa acompanhar agora. O uso do transporte por aplicativo em Vilena será será debatido nesta segunda-feira. Fórum realizado pela Centran reúne autoridades do trânsito e motoristas e aplicativos. Certo? A atuação do transporte remunerado, privado, individual de passageiros, é tema de fórum organizado pela Centran, Secretaria de Município do trânsito do trânsito. No fim da tarde desta segunda-feira, o evento começa a partir das 16 horas no auditório do Cicobi Crédito Sul. Está aí, você vai acompanhar essa informação aqui. Pode abrir mais uma lá do R.O. Notícias, que você fica por dentro de tudo, gente. Parabéns aí, equipe do R.O. Notícias, esse empreendimento maravilhoso. E você que é empresa, você que é empresa e quer colocar aí a sua empresa em destaque também, seja na TV Lamando, no R.O. Notícias, entre em contato com o nosso, 3322-2626. Daqui a pouco a gente vai ler mais matérias aí do R.O. Notícias, que agora chegou a informação fresquinha. Essa notícia é boa, essa notícia vai fazer você economizar. Está aqui em nossos estúdios, Juliano da Nova Larche, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão assistindo. Olha que tem novidade aqui, rapaz! O sonho de consumo de muita gente, essa caixinha aqui é fantástica, acabaram de chegar, gente, acabaram de chegar. Ainda bem que é só a caixinha, meu Deus do céu, quase que falei meu salário. Prejuízo, né, meu salário? Vou até pegar aqui. Traz um água doce para mim depois, produção. Parabéns! Parabéns! Coloca a mão aqui para você ver. Vamos para dar um treco, Paulo, velho. Ainda bem que é só a caixinha, você fez de sacanagem, só para você saber que ia cair o negócio. Gente do céu, olha aqui, o novo modelo da Samsung, a linha S10. S10, esse aí veio sensacional, um aparelho muito legal, com uma receptividade muito bacana, 128 MB de memória, 128 GB de memória, processador de 8 GB. Aqui é três câmeras que tem aqui? Três câmeras, sensacional, muito top mesmo. Três câmeras, sem contar que a frontal dele não é nem nota 10, é nota 1000. Ele é assim, uma resolução, olha aqui, muito legal o aparelho. Linha S10, essa tela aqui é sensacional. Está ligando a tela aqui, vou mostrar para vocês aqui. Lançamento da Samsung, você encontra na nova lá. Gente, a linha S e também tem a linha A. Olha aqui, olha, olha que sensacional. Está desbloqueado aqui, produção. já está desbloqueado aqui. Muito rápido, muito rápido. Vários aplicativos, 128 GB. É muito, é muito fácil, Muito espaço. É muito giga. Jogo, foto, música, você pode armazenar sem nenhum problema que eu tenho espaço. É muito legal. Esse aí também, Paulinha, outro que chegou agora. Esse aqui. Muito legal. Olha o tamanho. É um tablet. Tela de 6.4, cara. Tela de 6.4, esse aqui é o novo, é lançamento, é o A80, já se encontra em Vilena, é melhor, já se encontra na nova LAR. Tá bom? Câmera tripla também, rotativa, novo display infinito e carregador super rápido. Essa é uma vantagem da Samsung também que eu achei fantástica. Gente, para carregar o celular, agora é pouco tempo, você já carrega e a carga dura um pouco mais também. Olha que máquina fantástica na minha mão aqui. O mais legal dele, Paulinha, a câmera. Aciona para o pessoal ver aí, como é que é legal. Pode adicionar aqui. Pode adicionar. Quando você aciona a câmera frontal, aciona aí para você ver. Frontal. Ô louco! Muito legal. A câmera traseira, ela se torna a câmera frontal. Produção, é... É muito legal. A câmera traseira, olha aqui, a câmera traseira vira a câmera frontal. sensacional. Que máquina sensacional. A imagem é sensacional. Eu vou até fazer uma selfie aqui agora. Minde, babá. Fiquei até bonito. Fiquei até bonito. Fiquei até bonito. Que máquina sensacional. A câmera vira. Ó, ó. Presta atenção você aqui, ó. Ó, ó. Olha só que legal. Sumiu. Isso aqui, na Nova Alar e a parcelinha. Esse daí tá sensacional. 10 vezes sem juros, tá? Ele tá saindo na parcela do 349,90. 349 parcelinha, 10 vezes sem juros você encontra na Nova Alar. Acabou? Não acabou não. Tem mais um modelo aqui, A50. A50. A produção tá falando, ah, se eu pudesse. Na Nova Alar você pode, na Nova Alar você pode. E ainda a parcela em 10 vezes sem juros. Esse aqui tem leitor de digital, né? Leitor digital, tá? Leitor digital. Muito legal. Também esse de um pouquinho mais pequeno lá. A restaura mais grande dele é 64 gigas, tá? Mas também é um aparelho sensacional. Assim, uma velocidade muito legal. E tá na parcelinha bem bacana. A parcelinha de 179,90. Cento e? 79,90. Olha só, 179,90 você leva pra casa o seu A50. Último lançamento aí da Samsung. Gente, display, câmera, leitor, tudo isso e muito mais na Nova Alar. Juliano, além dessas ofertas aqui que quase morri do coração na hora de eu derrubei a caixa aqui. Pelo amor de Deus! Depois tem replay disso aí. A cara que eu fiz não foi das melhores, não. Além dessas promoções aqui que você encontra na Nova Alar da Melvin Jones e na Nova Alar do Centro. O que mais você encontra hoje na Nova Alar? Pra começar a semana a nota 10. Hoje a gente trouxe um pouquinho da nossa linha tecnológica, né? Seria a linha dos celulares. Mas também você encontra a linha de notebooks, cama box, tá? A linha de todos os roupeiros, televisores, estão em 10 vezes, tá? Vários produtos estão em 10 vezes sem juros, tá? Principalmente a linha de roupeiros, algumas televisões, geladeira, tá? de 430 litros, ela tá com parcelinha também 10 vezes, 5 pulos, tá? Então lá na Nova Alar você encontra vários produtos em 10 vezes, 5 pulos. Linha de celulares também, preço também super especial. Lá na Nova Alar, Melvin Jones e no Centro Bruto. gente do céu, eu gamei nesse telefone aqui, a 80. A 80 é diferenciada. Essa câmera porque é 48 megapixels, a sua selfie, já tirou uma selfie de 48 megapixels? Tirei agora, eu tive esse prazer, eu tirei agora. Gostei demais. É muito legal. Gostei demais. Ele chegou lá assim, ele chegou bem revolutivo mesmo. O pessoal ficou doido com ele lá porque é diferenciado, é só você pegando ele na mão que você vê que o negócio é você invocada. Olha, por isso que esse programa aqui ele é líder de audiência, que além das principais informações aqui do nosso município, o que acontece, você ainda fica por dentro das principais informações do comércio. O que chegou, que é a novidade dos nossos fornecedores, você encontra aqui no Bronca Livre, tá bom? Juliano, quero te agradecer mais uma vez e vem amanhã porque eu estou sabendo que você vai trazer mais umas coisas diferentes amanhã para a gente aqui para o Bronca. Tem, tem, tem. Vamos trazer umas novidades legais aí e não esquece a Paulinha, o pessoal comprando com a gente lá acima de R$50, essa promoção é exclusiva da Melvin Jones, tá? A Melvin Jones. Os clientes que compram acima de R$50, ganham por isso e concorrem a um painel com televisão de até 60 polegadas, tá? Muito legal a promoção da Melvin Jones. Acho que eu já vou lá comprar a sua teixeira depois. Juliano, muito obrigado. Olha só, comprou cinquentão, já está concorrendo um painel aí e mais uma TV de até 60 polegadas, olha, o Bronca Livre que já é grande vai ficar maior ainda na sua casa aí. Eita! Olha, saí do programa aqui, eu vou lá na RD Pharma, eu vou falar para o doutor que eu, olha, passei um susto. Quase que o salário fica todo em cima do celular. O que que tem aí para o coração? Vou lá na RD Pharma, roda o VT. R.D. Pharma, muito mais que uma farmácia. Um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa. leites, fraldas, alimentos infantis, suplementos, cuidados pessoais, medicamentos, maquiagem, perfumaria, enfim, tudo que a sua família precisa. RD Pharma, aqui tem saúde e bem-estar. Eita, maravilha! O pessoal está ali agora. Agora a produção para e vai ficar olhando o celular. Pode isso, produção? Está diretor? Está cinegrafista? Todo mundo olhando o celular querendo tirar foto aqui no estúdio. Se virar as câmeras aqui você vai ver o pessoal. Agora entrou lá dentro do estúdio? Entra. É novidade? Vocês acham que é brincadeira, gente? Para... Gente do céu, olha, que celular fantástico você encontra lá na Lova Alar, tá bom? Daqui a pouco tem mais votação e eu quero falar para você agora que tem recadinho, teve ganhador ali do Rondoncap. E no próximo final de semana tem aí mais coisa boa que você vai concorrer. Confere. O Rondoncap já fez muitas famílias felizes em agosto e até o fim do mês serão mais de 170 ganhadores. Domingo pode ser a sua vez no quarto prêmio tem uma picape saveiro mais uma motofan zero quilômetro. Serão dois veículos uma saveiro e uma fan de uma só vez. E mais? 6 mil reais não bateu na trave. Uma moto bis, duas motos pop e os giros da sorte. Rondoncap só 10 reais. Contribua com as apais de Rondônia e boa sorte. Tá aí meus amigos sem entrada e sem juros. Vou repetir. Smart TV 43 só 10 de 179,90. Vem que tem na Gazin. Duplex Electrolux 371 litros Frost Free 10 de 229,90 sem entrada e sem juros. Na Gazin tem Galaxy A10 10 de 109,90 sem entrada e sem juros. E mais. Aproveite toda a linha de móveis, colchões e sofás em 15 vezes sem entrada e sem juros no cardê. Vem que tem na Gazin. Compre e concorra 106 mil reais em prêmios. Vem que tem na Gazin. Compre e concorra 106 mil reais em... Doido e muita grana. Muita grana gente do céu. Vamos de votação produção. Pode colocar na tela que a votação continua. Já pode colocar aqui na TV também a foto do vereador. Tá bom? Tá aqui ó. Hoje a votação é com ele. Wilson Tabalipa e a sua... o seu voto vale pizza aqui no Bronca Livre. Tá bom? Boa tarde. meu nome é Terry e o nome dele é Tabalipa e a nota é zero. Uma nota zero aqui para o vereador de Tabalipa. Bom, Galil, eu não quero ser indicado mas onde está o maquinário que tu falou dessa equipe do bando da Chaco do Melk você vai ver que após aquelas placas que tem ali tem uma patrola e uma patroa carregadeira fazendo serviço particular. É isso que está acontecendo. Denúncia! Denúncia! Bom, Galil, eu não quero ser indicado mas onde está o maquinário que tu falou dessa equipe do bando da Chaco do Melk você vai ver que após aquelas placas que tem ali tem uma patroa e uma patroa carregadeira fazendo serviço particular. É isso que está acontecendo. para tudo que tem máquinas da prefeitura fazendo serviço particular é isso mesmo? Nós vamos verificar essa situação aí se é denúncia não vai ficar assim não. Eu acho que se é da prefeitura tem que fazer o que precisa ser feito serviço particular. Wilson, tabalim para a nota 10. Nós vamos acelerar um pouquinho aqui que o tempo está acabando hoje tivemos aí as maiores lojas de eletrodomésticos presentes no Bronco. Boa tarde meu nome é Erika é vereador Wilson Tabalipa a nota dele é 0 quero pizza. Bronca livre chega a taca o ano de política está chegando quero hora de cobrar nas urnas Osias Osias não votou mas obrigado Osias pelo seu pelo seu sua mensagem aqui vereador Wilson Tabalipa nome Jaqueline da Coab a nota é 0 Vamos lá vamos lá Oi Paulo Botardi não conheço esse rapaz mas bem que eles podiam fazer alguma coisa por Vilhena como por exemplo ir atrás dos donos de terrenos abandonados aí vai as fotos das roças que fica em volta das casas do bairro Alphaville mora aqui Helena Helena nós vamos até você Helena para você contar essa história para a gente porque o que tem de terreno baldio sem terreno sem dono porque se é dono tem que limpar pelo menos nota 0 para o Wilson Tabalipa Hélio do Residencial Florença Alô Residencial Florença participando um forte abraço um forte abraço para todos vocês concordo com você concordo com você concordo pois é mas na hora de bater na porta eles não olham concordo eternamente eles não estão fazendo nem nada estão fazendo para eles tá aí obrigado concordou com a nossa opinião aqui do Bronca Wilson Tabalipa minha nota é 0-0 aqui é o Robson do Moisés de Freitas Moisés de Freitas um abraço também receptividade nota mil lá do Moisés de Freitas chegando mensagem aqui não é mensagem não é bronca não é voto boa tarde bronca aqui é a Vânia minha nota é 0 para o vereador Wilson aqui é a Vera do Cristo Rei minha nota é 10 para o Tabalipa a gente fica até meio pensativo respeitamos o voto de todo mundo 50 da nota 0 1 ou 2 da nota 10 bom se não tivesse tido o voto não seria eleito agrada uns e entristece outros vamos lá boa tarde quero fazer uma reclamação tem um cano estourado aqui na minha rua eu e os meus vizinhos já ligamos para o Saai até agora ninguém veio ver o vazamento que está desde a meia noite a nossa equipe já esteve nesse local aqui certo nós já fomos aí hoje bronca bronca livre tá graças a Deus obrigado pelas informações de vocês aí mas já conseguimos uma resposta disso aí vereador Tabalipa merece um zero bem redondo não é só ele mas quase todos é uma vergonha para os eleitores cidadãos tudo o que é política me enjoa porque só fazem porcaria para a população quando passa pelaquela câmara dos vereadores tenho vergonha como pode uma obra tão grande daquele jeito com saúde precária educação nem se fala sem qualidade alguma oferecida pelos governantes se existe qualidade é por causa do suor do dinheiro e sacrifício do professor na verdade vivemos de migalhas uma obra aqui outra ali uma um aumento de salário desabafo tá aí um desabafo verdadeiro de um telespectador aí que não aguenta mais você vê tanta precariedade no nosso município daí você passa na câmara dos vereadores uma obra milionária sendo feita aí para bancar a quem os vereadores que estão fazendo o que não sei porque eu também não estou vendo tá bom tem uma bem grande aqui vamos aqui mais uma Oi minha nota meu nome é Cristiane minha nota para o Tabalipa é zero porque quando votamos nele ele ficou de concluir obras aqui no Jardim Universitário e o asfalto né ele não se manifesta ele não concluiu então por isso minha nota para ele é zero vergonha político só promessa tá aí mas 2020 está chegando Wilson Tabalipa nota 8 nota 8 para o vereador Wilson Tabalipa boa tarde acho que todos tem que ter nota 0,0 é o que ele está fazendo para a população colocou o rostinho ali que tipo não estou vendo né Wilson Tabalipa meu nome é Elza nota 2 a Elza votou 2 para o Wilson Tabalipa boa tarde Paulo o nome do vereador é Wilson Tabalipa nota 0 para ele que nem joguei é o Wilson da bolita 0 para ele que nem joguei bolita com ele ainda tá zoando eu não entendi essa da bolita tabalipa mas tá bom às vezes é amigo de infância jogou o bolinho de gude com o vereador o Paulo vereador Wilson Tabalipa como policial civil é 10 mas como vereador me desculpa mas hoje só posso dar 0 sou o Saulo do Bela Vista alô Saulo um abraço do bairro Bela Vista tá aí como policial civil nota 10 agora como vereador a nota foi 0 nota 0 para esse vereador Wilson Tabalipa quero pizza tamo junto produção vamos ver como é que tá a votação aqui vamos colocar na câmera 4 aqui o Joel já colocou as notas aqui então temos lá cada quadradinha aqui são 5 5 10 15 20 e 1 21 é 21 nota 0 aqui uma nota 2 mais pra cá vamos lá uma nota 5 uma nota 7 uma nota 8 uma nota 9 e 5 nota 10 tá dá tempo de ler mais um ainda produção vamos embora só mais uma só mais uma só mais uma 3 2 1 aqui ó Paulo nota 0 por vereador Wilson Tabalipa então era 5 10 15 21 22 nota 0 é o Wilson Tabalipa nunca nem vi Josias 0 boa tarde bronca bora de bronca nesse povo tá aí 0 cadê o Chaves o Chaves deu a nota dá 0 pra ele vamos fazer o sorteio gente eu vou eu vou dar pizza primeiro pode ser produção então vamos lá vamos abrir o whatsapp aqui 752 mensagens vamos voltar desde o comecinho aqui 3 2 1 roda o peão travou abriu 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 voltou o Wilson tava ali pra nota 8 tá aí é a Marciele ô Marciele telespectadora do bronca você foi a felizarda hoje levou pizza e parabéns pela sua participação aqui no Bronca Livre e ainda deu uma nota alta nota 8 mas tá bom o voto é de cada um teve o que deu nota 10 bom vamos aqui para a nossa roleta os vereadores que faltam para participar aqui da nossa assembleia vamos lá música parou leninha do povo a partir de amanhã a vereadora leninha do povo irá fazer a sua participação aqui no programa Bronca Livre você de casa vai poder avaliar dizer o que quer dizer para a vereadora leninha do povo leninha se a sua nota for 10 nós vamos falar aqui se a sua nota for 0 nós vamos falar aqui porque o voto é do cidadão vilenense aqui na nossa participação gente com essa eu quero encerrar as transmissões de hoje dizer a vocês estou muito feliz mais uma vez estar aqui levando informação e interatividade não deu tempo de falar tudo não deu tempo de ler todas as mensagens mas amanhã ao meio dia nós temos encontro marcado com você telespectador um grande abraço e até mais realiza o seu sonho e do seu paizão com as promoções imperdíveis da Portal Consórcio e Colchões Conjunto Box Grand Real e Gazin King Size com molas em sacadas tripla camada de espuma 10x de 649,90 sem juros e leve totalmente grátis uma poltrona do papai super confortável tem mais Conjunto Box Gazin Tower com molas em sacadas pillow top e malha cashmere só 10x de 289,90 sem juros e você ainda leva de brinde um sofá